Felhos, 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 novamente na Target, eu sei que eu demorei um pouco aí pra soltar o vídeo, que teve corrida, curso, o Padrelio também há milhão aqui, aí demorou um pouco pra ter aquele, entre amigos, dúvidas de oficina, aquela dúvida que você tem, que a gente elimina rapidamente com o conhecimento do Padrelio aqui. Padrelio, Target Race, contato tá aqui embaixo, telefone, o Instagram também, segue lá, tá? Se você tem alguma dúvida, liga pra eles, chama aí, traz sua moto, multimarca. Você quer se apresentar, Padre? Não preciso. Não, beleza. Não, só pra você ver. Padre, obrigado novamente, tá? Eu que agradeço. É, eu vou tentar ser breve pra você poder retornar pra sua família, mas é que você tem mais uma família ali que você tem que tirar essas dúvidas. Vambora. E eu vou começar já pelo Hector013, e ele fala assim, ó, comentem sobre filtros de óleo. Original, versus Cayenne, versus Raifle, vídeos sempre luxo, um abraço. Então, o que você acha, Hector? É o Hector? É melhor ele usar o original? Original, não tem erro. É a fábrica que tá recomendando. Às vezes não é a fábrica, né, que produz aquele filtro, mas ela certifica a qualidade de quem produz. Então, o original não tem erro. Se for usar um de marca alternativa, procura usar uma marca bacana. Tá? Tem uns aí oferecendo o milagre, né, o bom e barato. Não existe. Não existe. Tem que ser uma marca bacana. O Cayenne é uma marca bacana, o Rifle é uma marca bacana. Eu falo Raifle, é Rifle? É, tem gente que fala Raifle, tem gente que fala Rifle, tanto faz. Mas tem que ser coisa de qualidade. E na dúvida, coloca o original que não tem erro. Agora, eu falo uma coisa. Eu lembro que tinha uma época que o Cayenne era mais fácil pra soltar na chavinha a boca, e o Raifle, que ele tem lá o... Eu não lembro. Tem um que tem a chave que é mais fácil. O Cayenne tem o sextavado. É, então. Que eu acho que você encaixa uma chavinha e facilita na hora de dar o aperto e de tirar. Certo. Tá? É que tem uns animaizinhos que aperta tanto, que na hora de tirar a gente arranca aquele sextavado e não sai. Aí, aí acabou, né? Não, aí eu não vou nem falar o que a gente faz pra tirar, porque é muito feio. Ah, entendi. Não adianta procurar preço, porque assim... Mas tipo assim, se custa... Vai, quanto custa um filtro desse? Vamos falar em média. Tá de 80 a 100 reais. Certo. Em média. Originais, mais caros às vezes. Perfeito. E 40 conto não dá, né? Não, não dá. Entendi. Não, não existe. Então, beleza. Pra não falar marca... Não, deixa pra lá. Então, a gente fala assim, 50 conto não dá, então. Não, não. Então, tá bom. Beleza. Que aí você já enquadra aí, tá não sei o quê. Pode usar um pouco da marcha do Datacolha, colocar 3% mais, 3% menos, entendeu? Até 6%. Na dúvida, usa o original. O original não tem erro. Sabe, ah, será que esse é bom? Será que esse não é? Coloca o original. Tá. Mas a gente tá usando o riflo na nossa, não tá? A sua anda de riflo. É. Rito filtro, vai bem. Pô, luxuosamente. Tá bom. Não, perfeito. E tanto o riflo quanto o Cayenne, quanto o original, não esquece, mas o riflo e Cayenne, você acha que ele pode seguir o manual? Exemplo, vai. Então, se no manual tá falando, troca de óleo a cada 3 mil, óleo e filtro. Colocou um riflo lá, pode usar os 3 mil? Não tem o que está no manual da moto. Mesmo com o riflo e com o Cayenne? No seu caso, que é competição, não. Aí é um caso à parte, né? A gente antecipa as trocas, mas uma moto de rua é seguir o que tá no manual do fabricante. Boa pergunta. Então, agora é o seguinte, e o cara que anda rua e track day? Tem que antecipar um pouquinho, porque o track day a gente considera uso severo. Uso severo é porque tá judiando da máquina. Então, precisa antecipar um pouco a troca. O que que eu falo? Se o cara usa track day, rua, enfim, faz aquele mix, strada e tal, 2 mil km e troca óleo e filtro. É, no máximo, o que eu recomendo tá na metade do que a fábrica recomenda. Um exemplo. A fábrica fala, troque o óleo e o filtro a cada 10 mil. Corta no meio, troca com 5. Tá. Tá, não espera os 10. E se fala, nossa, é muito track day que eu faço, aí vai no que você tá falando, que é um investimento, não é jogar dinheiro fora, tá? É, porque... Tá investindo na segurança do motor. Porque eu penso assim, se tem, por exemplo, tem track day todo final de semana, o nosso mesmo dobradinha. Aí o cara faz sábado, domingo, ou então o cara faz sábado, estrada, sábado, estrada e tal. É, não, aí precisa antecipar bastante. Por isso que eu falo, meu, 2 mil é um número bacana. É legal. Reserva e mantém o motor íntegro. Show. Bom, aí é o seguinte, o Matheus Vaz, certo? Nome da corrente, mas ele tá perguntando outra coisa. Se vocês puderem comentar sobre pastilhas de freio no geral, tanto para quem ande em pista, estrada, cidade, track day e tal, e suas diferenças. Então, não vamos ser muito técnico nessa resposta, ô Matheus, porque envolve muita coisa. Eu vou ser um pouco mais genérico, assim, na resposta. Para ajudar a entender. Depende do peso da moto, da velocidade que ela atinge. Então, vamos falar. Você tem uma CG 160. Levinha, moto utilitária do dia a dia. Uma pastilha orgânica, semimetálica, que tem valores mais baixos. Vai bem, é uma moto leve, não atinge altas velocidades. Aí você pega uma Harley Davidson, super pesada, né, já atinge uma velocidade, né, não muito, mas vai... Mas necessita para parar aquela balsa, né, aquele negócio... É, para parar o navio precisa de potência de frenagem. Sim, sim. Então, aí a moto tem ABS e tudo, tem que ser pastilha sinterizada. No mínimo, né. Que é para aguentar a temperatura que o freio vai atingir. Sim. Tá, então tem que ser uma pastilha sinterizada. A marca, não importa, tem que ser sinterizada. O pessoal, às vezes, chama de HH. É, a EBC, por exemplo. Hard, hard, é. Duplo, hard. Ela é double, H. É, então tem que ser a sinterizada. Eu recomendo assim, motos de 500 acima e que tem ABS, usa a sinterizada. Eu vou contar um caso, então. Eu fiz um teste para uma marca que se chama Gold, na época. E eu coloquei no traseiro primeiro, para qualquer coisa, né, sinterizada. Sumiu o freio. Coloquei que tem também essa questão do uso do TAC-D, né, então eu sempre preferi sinterizada. Você estava fazendo uso, né? Você estava fazendo uso severo do freio, porque um... E tem gente que prefere carbono, cerâmica, tal, não sei o que lá. Aí tem um outro ponto também, que é como o cara gosta de freio, para um uso extremo. Porque eu não vejo necessidade na rua, de verdade, de usar carbono e nem cerâmica. Não, não precisa. Não tem necessidade nenhuma. E mesmo na pista, até hoje, eu fiz um teste com o carbono e não gostei, porque você vai ter que ficar esquentando, e eu acho o freio muito forte, muito radical. Então, até hoje, em pista, eu uso sinterizada e me serve muito bem. Vai fantástico, nunca faltou freio, para mim. Nunca sumiu o freio. Não, é porque você buscou marcas, né, de renome, né, mantém a qualidade e usou pastilha correta para o uso da motocicleta. Então, é o que eu falei. Se vai, ah, eu tenho lá umas 600 e vou passear, jamais eu vou passar de 120. Ah, dá, dá, dá para usar. Mas a gente sabe que uma hora ou outra, a gente vai acelerar. E é nesse momento que o freio vai fazer falta. Tá? Então, na hora que ele esquenta, ele baixa, fica borrachudo. E é justamente nessa hora que alguém cruza na sua frente. E se vem tendo força, não acontece nada lá embaixo. É, e a eficiência de frenagem vai embora. Então, para que correr esse risco? Não tem necessidade. Então, freio, pneu, é investimento, não é gasto. Vocês têm que entender que é um investimento em segurança, não é gasto. Não está jogando dinheiro fora. Está investindo na sua segurança. Perfeito. Então, assim, semimetálica, vai, e orgânica, speed? Não, speed não. Então, mas é porque quando eu vejo, eu sei que o cara quer colocar numa R6, numa CBR. Não, não, não. Até mesmo, vai, uma Z750 eu já não recomendo. Não, não recomendo. Uma naked eu já não acho. Não, é legal. Porque são motos que atingem velocidade. Agora, se o cara está com uma phaserzinha, uma twister, vai. E vai fazer uso na rua sem problema, dá para usar tranquilo. A Ninja 400 e a R3, eu não sei. Original ela vem o quê? Partilha o quê, será? Ela vem, originalmente, ela vem orgânica. Orgânica? Ela vem orgânica. Mas o pessoal que anda na pista, jamais. Não, para saber. Maravilha. Então, é isso. Acho que a gente deu uma passada aí por pastilhas. E aí é entender um pouco o uso que você vai fazer. Na minha opinião, sempre sinterizada. No máximo, semimetálica. Para motos de baixa. 600 para cima, sinterizada. Eu não inventaria, não correria esse risco. Esse é o que eu... É o que eu também acho. Tá. Não, maravilha. Vamos para o próximo, padrão. Rodrigo Celeprim. Fala, mestre. Corrente da relação ovalizada. Tem solução? Ou o correto é trocar todo o conjunto logo? E se há problemas e riscos, em andar com ela, sim. Abraço e tamo junto. Au. Au, Rodrigo. Tá, maravilha. Rodrigo, você mesmo já se deu a resposta. O ideal é trocar o conjunto. Não existe essa de, ah, vou lá no ponto mais tenso da corrente, vou colocar a folga correta lá. E vou lubrificar bem e vou andar. Não é seguro. Por quê? Se ela está muito ovalizada, no ponto frouxo, tá? Ela pode pular um dentinho no pinhão, um dentinho na coroa. E aí ela pode quebrar ou ela pode pular para fora do pinhão ou para fora da coroa. E aí ela pode enroscar, travar a roda. Então, se a ovalização chegou num ponto que ultrapassou, tá? O limite estipulado pelo fabricante, tem que trocar o conjunto. Não dá para trocar só a corrente. Ah, não, mas o que ovalizou foi a coroa, vou trocar. Não existe. É conjunto completo. Corrente, coroa e pinhão. Tem aquela puxada, o cara vai na coroa, aí, até então eu já usei isso, tá? Então, vai com calma, vai com calma, né? Se dá aquela puxada assim, aí se dá para ver, vai, dá uns 4 milímetros, 5 milímetros. Isso é sinal de desgaste. Então, meio milímetro, eu já sabia que tinha que trocar. Sabe, ela tem que estar bem exativa. Bem justa na coroa. Você consegue movimentar ela, mas você não consegue ver o outro lado. Sim, isso é assim, ó. Você já tirou, vamos dizer, o sincronismo, vai, dos dentes da coroa com os elos da corrente. Então, ao invés deles encaixarem perfeitamente, eles têm folga. Então, quando a corrente é tensionada, que você está em aceleração, a parte de cima da corrente está tensionada, né? Então, quando ela vai entrar no pinhão, vamos supor que a corrente está mais larga do que o pinhão. Então, ela precisa se acomodar no pinhão para dar a volta nele e depois ela estica de novo quando sai do pinhão. E na coroa, a mesma coisa. Ela dá uma acomodada na coroa e quando ela sai da coroa, ela volta. Então, isso, quando chega nesse ponto, o desgaste é muito rápido. Ela demora, vamos supor, 15 mil quilômetros para chegar nesse ponto. Quando começa a dar essa folga lá atrás, mais 5 mil, acabou a corrente. Chegou, hein? Mensagem. É, agora é o seguinte, para o cara, vamos dar um exemplo, vai. Tem sete tracinhos na balança do cara, certo? Então, vamos lá, ele usou aqui, vem o original no terceiro traço. Aí, putz, andou, 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 deu uma esticadinha, quarto traço, quinto. Tem cara que espera chegar até o sete para trocar. Tem alguma regra nisso? Não tem, não tem. É, é que agora aqui a gente não consegue ver as motos, algumas motos da Honda, vem até, assim, um verdinho e depois um vermelhinho, né? Sim, chegou aqui e já era. Acabou. As M303 você não conseguia nem mexer muito na polícia. O que acontece? Né? Tinha um negócio assim. Você põe uma coroa menor, a roda já vai lá para trás. Você já... Chega perto do vermelhinho, você fala, acabou. Mas você fala, mas a corrente é nova, acabei de colocar e já está perto do vermelhinho. É porque pôs a coroa menor, né? Então sobrou elo de corrente, então a roda vai mais para trás. Puxa, pôs uma coroa maior, ele vem aqui para frente e você fala, nossa, agora eu tenho um monte de regulagem. Só que quando chega um pouco antes do verde a corrente quebra. Nossa, mas nem chegou no vermelho. Então, se estiver usando corrente, coroa e pinhão nas medidas originais, dá para se basear naquele adesivinho. Perfeito. Se não está, já esquece o adesivinho. Mas aquele adesivinho lá, nós estamos falando de dois tacinhos, no máximo. É. E outra coisa, mesmo que a moto está 100% original, coroa, pinhão, nos tamanhos originais, depende do cuidado do proprietário da moto com a relação. Do tipo, choveu, dia seguinte de mandar aquela cracha branca para fazer aqueles miril, e aí... É, tem bastante gente que faz isso, né? Ó, choveu, peguei uma chuva, a água tirou todo o óleo da minha corrente. Então, agora eu vou passar uma graxa e vai ficar um luxo. Não faz isso, tá? Acabou com tudo. Por quê? A chuva, né? É água. A água vem limpando, tirando o óleo. Só que o pneu, né? Fica fazendo aquele spray. Lindo. Que pega toda a água que está no chão, com terra, pó, poluição, toda a sujeira que está no chão, a água pega e leva junto com o spray que o pneu forma. E gruda tudo na corrente. Sim. Aí você vai lá com a graxa branca e passa em cima. Aí você faz toda essa sujeira ficar aderida à corrente. E já era. E aí vira, a pedra desmiriu. E já era. Viram abrasivo. Moe a coroa. Fica afiando os dentes da coroa e do pinhão. Então tem que lavar, tirar todo o óleo com a sujeira, né? Lógico. Aí depois que estiver limpinha, aí se lubrifica novamente. Agora outra pergunta, já de corrente, já que nós estamos aqui, que agora ele mandou, eu estou me lembrando das folguinhas, quando o cara vai dar aquela verificada. Mais ou menos o quê? Para um uso cidade. Então, cada moto tem... Manual? Tem que olhar no manual do proprietário. Eles falam, ah, essa moto é de 2 a 4 centímetros. Beleza. Então você pega uma régua, a corrente está aqui, né? Você põe uma régua e faz esse movimento, né? Se o movimento está entre 2 e 4 centímetros, está dentro. Se está indo a 5, de 1 a 5 aqui, de 0 a 5, é porque já está 1 centímetro a mais de folga, precisa esticar. Perfeito. E isso tem que ser verificado sempre no ponto mais tenso da corrente. É normal, uma pequena ovalização, até na corrente coroa e pinhão 0, tem. Porque é onde tem um rebite, né? É, não, até na fabricação, dá aquele pelinho, sabe? Um elinho mais justinho aqui, uma folguinha mais ali. Aí você procura o ponto mais tenso da corrente e naquele ponto você verifica a folga. Porque a galera achou engraçado, exemplo, que na minha a gente deixou uma bela folga, né? Mas aí, o uso de pista é um outro significado. Primeiro que não tem buraco, não tem nada e tem aquela questão do curso da suspensão estar envolvido no caso, né? É, você colocou um amortecedor Olix, né? Então, a sua suspensão tem que trabalhar, porque na pista, né? Se a suspensão não trabalha, a moto sai de baixo. E você não pode limitar o movimento da suspensão com a corrente. Se a suspensão está baixando, tem curso ainda para ela se movimentar. E a corrente já esticou, a corrente limita o movimento da suspensão. Ela estica e fala, opa, daqui, eu não vou deixar você passar. E aí você acha que a moto deu fim de curso no amortecedor? E não. Quem deu o fim de curso foi a corrente. É, porque tem uns caras que deixam a corda de violão. Não, jamais. Você tira até uma letra ali. Sol, arra, nin 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 nin. Então tem que ter a folguinha, porque senão... Não pode, a corda de violão, além de não deixar a suspensão trabalhar, como o seu peso e o peso da moto estão em cima da suspensão, ela fica tentando trabalhar e não consegue. A corrente fica segurando. Uma hora a corrente estoura, tá? E eu já vi moto que arrancou o bloco do motor. Aí sim, padre. Quebrou, era uma Ducati, o cara deixou corda de violão, aí ele deu uma ignorada na lombada, puxou o eixo de câmbio e arrancou o eixo de câmbio do bloco do motor. Então não deixa a corda de violão. É a folga que o fabricante pede. Cada moto tem a sua. As Big Trail, que tem o curso grandão, as folgas são maiores. Você pega a super esportiva, que o curso da suspensão é menorzinho, as folgas são menores. Vai lá no manual do proprietário, hoje em dia, no Google, você baixa os manuais sem custo nenhum, de qualquer marca, e tem lá essa informação. Usa o que o fabricante pede. Perfeito. Street 03. Fala, Durva. Fala sobre o funcionamento do radiador. Peraí, calma. Líquido de arrefecimento. Quando devo trocar e completar. Reservatório de expansão. Enfim, todo o sistema de arrefecimento da motoca, tipo um vidro de uma hora e meia. Manda um abraço para o padre, que tamo junto. Dá uma resumida aí para o avião. É Street, né? Ele não pôs nome, é só o pôr de nome dele. Não, é Street 03, mas ele tem uma, pela fotinha, ele tem uma Street 675 lá. É, mas não tem o nome. Tá bom, então é o Street 03. Isso, mas é... É assim, ó. O líquido de arrefecimento, tá também, não é para colocar qualquer coisa lá dentro. Tem gente que fala assim, nossa, comprei aquele fluido concentrado. O concentrado, já diz, é concentrado, é para ser diluído. Aí o cara fala, não, eu vou colocar puro, que aumenta a eficiência. Não aumenta nada. Não faz isso, tá? Ele é concentrado para ser diluído com água desmineralizada. Tá. Certo? E eu vou falar, eu particularmente, eu prefiro aqueles prontos para uso. Tipo o Motocool. Tem, Motocool, da Motul. O amarelinho lá, tá? É, tem o paraflu, tem um monte aí, tem um monte de fluidos para radiador pronto para uso. Então, você não precisa se preocupar quantos por cento eu vou pôr de água. Se a água que eu comprei é de boa qualidade, não pode pôr água de torneira, tá? Água de torneira tem mineral. O minério é ferro, né, essas coisas, isso daí enferruja. Não pode. Por isso que é desmineralizada, tira o minério. Tá? Então, deixa que as fábricas dos fluidos se preocupem com isso. Com uma água de boa qualidade, com um aditivo de boa qualidade. Aí você pega, abre o frasco e abastece. É a melhor coisa. Fluido pronto para uso. É, porque tem aquele Motocool, que você usa com água desmineralizada. Aí, por exemplo, é 100ml a cada um litro. Motocool vem pronto para uso. Tem o Mocool. Mocool. É o Mocool, é. É isso aí mesmo. Que aí ele é, tanto para o Motocool você pode usar, quanto para água desmineralizada. Se a moto esquenta muito e tal, aí você dilui 100ml em um litro. É um negócio assim, eu não lembro agora de cabeça. É, 3% do volume do radiador você usa do Mocool. É bem pouquinho. Olha, eu vou te falar que, por experiência minha, na rua, com um líquido de arrefecimento já, um Motocool, por exemplo, nunca tive necessidade de usar um algo que tivesse que refrescar ainda mais a moto. Então, bate muito com a ideia que você falou. O Mocool, ele foi desenvolvido para carros de competição. Tá, que são motores nervosíssimos, que geram uma caloria tremenda e precisavam de algo que ajudasse a baixar a temperatura. E aí a Motocool desenvolveu o Mocool. Tá. É, funciona muito bem, tá, mas não há necessidade. É, você na pista usa água. Simeralizada. Sua moto ferve? Não, porque a gente colocou aquele extensor de... Então, mas assim, um exemplo. Tá com água. Tá. Não tem aditivo nenhum. Você tem problema? Não. Não tem. Tá, então, o que acontece? O sistema de arrefecimento é uma... E sendo sincero, se for te cortar, até nessas temperaturas aí que tem feito ultimamente, não precisa nem ter do complemento do radiador. Você tem que botar até uma fita para não ficar congelada. Tem que dar uma tampadinha, né, no radiador. É, mas enfim... Para chegar na temperatura. É. O sistema de arrefecimento é uma unidade fechadinha. Então, não fica, né, assim, ah, todo rolê eu vou olhar se está no nível. Se não tem vazamento, não há essa necessidade de... Puxa, vou sair todo fim de semana, todo fim de semana eu vou lá, ou vou abrir a tampa do radiador para dar uma olhada, olhar o reservatório de expansão. Não há necessidade dessa loucura, tá? Só se verificar vazamento. Nossa, viu um pinguinho lá de aditivo, aí sim, para, nem vai para o rolê e vai ver porque pingou aquele aditivo. Então, a manutenção segue a do fabricante. Ah, é para trocar a cada 20 mil, o fluido troca a cada 20 mil. É para trocar a cada 30 da outra marca de moto, troca a cada 30. É, vai trocar a cada dois anos, troca a cada dois anos. Tem o limite por tempo, né, se eles falam, olha, é 20 mil ou dois anos. Ah, mas eu rodei nesses dois anos só mil quilômetros. Não interessa. Troca. Troca, tá? É a determinação do fabricante. E ele falou do reservatório de expansão, ficar verificando. É, você acha que dá para tirar dúvidas dos nomes pelo reservatório de expansão, por exemplo? Pô, está no nível lá, está luxo. Pô, sumiu dali, pode ser... Porque vazou. Tá, o reservatório de expansão, como o próprio nome diz, é tudo que expande dentro do motor e do radiador, vai para esse reservatório, por isso que é de expansão. Perfeito. Então, a temperatura aumenta, né, essa água, o líquido expande, aumenta de tamanho e aí vai para o reservatório. Quando esfria, esse líquido contrai e puxa de volta o líquido do reservatório. Por isso que é importante o reservatório ter líquido, ter água lá dentro dele, ou aditivo, né? Quando ele esquenta, ele joga para lá. Quando ele esfria, contrai, ele puxa de volta. Se ele está vazio, esquenta, vai um pouquinho para lá, perde um pouquinho por evaporação. Quando vai puxar de volta, falta um golinho, já cria uma bolsinha de ar dentro do sistema de arrefecimento. Aí, essa bolsinha de ar vai crescendo, por quê? Daqui mais uma voltinha que der com a moto, vai acontecer de expandir, vai evaporar um pouquinho, volta, falta mais um golinho e vai aumentando essa bolsa de ar. Daqui a pouco, o nível de água dentro do radiador está baixo e já não tem mais água circulando para trocar calor. Então, se viu que o reservatório esvaziou, tem vazamento. Você falou de expansão. Ou de expansão. Se ele esvaziou, tem vazamento. Tem vazamento. E se não tiver, padre? Pode ter junta queimada, mas aí já envolve, a moto já fica com uma marcha lenta irregular, fica difícil de pegar. Por exemplo, se está tudo certo, tudo isso aqui, daí já começa meio que motor, cabeçote, pode ser... Isso, empenou um cabeçotinho. Entendi. Aí a água está indo para dentro do motor. Um selo mecânico da bomba d'água, aí a água é perdida para dentro do motor. Mistura com o óleo. E aí é onde o pessoal fala, ah, o óleo virou maionese. Fica branco, né? Você olha no visorzinho ou tira a vareta, ela sai branca. Porque misturou água com o óleo. Então, se acontece isso, tá? Virou maionese lá e sumiu o líquido do reservatório de expansão, acabou ali o rolê. Ripa, vende. Não, é. Pare e vai ver o que está acontecendo. Porque se você pegou para o rolê passado, estava bacana. Ovinho olhar agora antes desse rolê e está lá a maionese no óleo. Esquece. Esquece o rolê, tá? Já está descendo água para dentro do óleo, é problema na bomba, tá? Então, é importante verificar, mas se não tem vazamento, você trocou o óleo, o óleo saiu, né? Na cor normal lá, o marrom ou quase pretinho, que é normal o óleo ficar escuro. Não tem problema nenhum. Perfeito. Não precisa ficar alucinado. Nossa, todo rolê eu vou olhar. Não tem essa necessidade. Perfeito. Então, segue o manual e vai que vai. Vai embora. E já era. Porque mesmo porque se o cara parar e ligou a ventoinho, o cara já não vai ver nada no reservatório. Não, não. Não precisa dessa loucura. É, então. Não, beleza. Tá bom. Maravilha. Bom, e a última, Padre Léo, que é o Samuel Desconcilho. Salve, Pedro. Eu queria saber se após o amaciamento correto, seguindo o manual, a moto pode ficar manca. Isso é mito da galera? Eu já ouvi aquela galera falando que para amaciar o motor tem que ser num cacete. E eu, nos meus vídeos de manual, de dica, eu falei que era para seguir o manual. E aí, ele comprou uma moto nova e amaciu certinho que conforme o manual, do 0 a 350 até 4 mil RPM, do 0 a 350 até 600, 6 mil RPM, e assim, motinha Kavazaki. Eu falei, inclusive, no meu vídeo, que até mostrei e está no ar e tal, e fiz a revisão lá na, que é importante, que mesmo que você vá até o 6, você faz uma variação de giro. Não pode ter variação constante. Não pode. Então, assim, o que eu posso falar de experiência própria, o meu motor, eu não explodi, fiz a variação conforme o manual, fiz até 700 km, fiz a variação manual, depois eu estiquei um pouquinho mais, fazendo aquela com 7, 11, volta, 11, 9, 8, 11, 9, o motor ficou bom. Você tem alguma dica? É assim, se você quer durabilidade, siga o manual. O fabricante lá, o engenheiro projetou tudo, sabe como funciona o motor lá dentro e ele sabe o que é melhor para manter a durabilidade. folgas, né, são sinais de desgastes, só que algumas folguinhas a mais também são sinal de performance. Entendi. Tá? Então, claro que o fabricante não quer essas folguinhas a mais prematuramente, porque o motor que ele projetou e testou e falou, nossa, vai durar 100 mil, aí faz aquele amaciamento nervosão aí do pessoal, né, a moto tem 30, 35 mil, nossa, já tá fumando, já tá batendo. Só dá 240. É, então aí as folgas ficaram grandes e era esperado isso, porque o motor foi sempre usado no cacete, é normal. E o inverso, Padre, fica a manga? Existe que o cara seja... Então, se você anda sempre mansinho, você não gera muita folga, não gera muito desgaste. Então, é o que eu falei, tem folguinhas que trazem performance, sabe, deixa o motor mais soltinho. Ou seja, chegamos na conclusão, então, o que eu fiz foi o excelente. É, porque você ficou no meio termo, você garantiu o início, né, aqueles primeiros 600, 700 quilômetros. Foi o dos 700 quilômetros. São os mais importantes porque tá tudo muito justinho, tá tudo gerando calor demais, porque como tá justo, o atrito é maior. Se existe mais atrito, gera mais calor. Eu lembro que eu fiz setinho, eu fiz assim, ó, eu vinha lá, chamava 6, caía 5, 4, 2, ia ficar um pouco 2, 6 e tal. Tipo, eu tenho o vídeo lá, 4, aí depois tá um pouco 5, 6, aí vinha pra quinta marcha. Eu fiquei na direita, na bandeira antes. E esse ano eu fiquei fazendo essa... Eu fiz a bandeca lá, eu fiz 5 vezes esse negócio. Aí depois, que você podia até o 7 ou 8, não me recordo agora o manual, eu comecei a fazer 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, os outros 200, do 7, 6, aí com 9, 5, 9, 5, 9, desmontando, montando pra pista, aí, ai, trocou o óleo e já era. O legal, é Rodrigo, né? O que você quiser. O legal é, no mínimo, fazer Samuel. Mas o irmão dele é Rodrigo, não sei. Faz o que o Durval fez, tá? O primordial são os primeiros quilômetros. O motor vem com as folgas bem reduzidas, né? Porque é novo. E tem as falinhas, né? Que a gente nem enxerga, mas se coloca o microscópio lá, você enxerga, né? Umas imperfeições nos anéis, no cilindro, no comando de válvula, que você olha e fala Nossa, olha que lisinho, parece um espelho, mas você põe o microscópio e você vê um monte de regularidade. Então, no começo, tudo isso daí precisa ser assentado, vamos dizer. O comando de válvula, os anéis, o cilindro, as bronzinas que estão se ajustando também, da biela, do virabrequim. Então, esse início é importante porque você pega a moto zero, sai da concessionária, já dando limitador, tal, 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 tal. Gera um sobreaquecimento, uma pecinha dilata, a folga some, numa bronzina, por exemplo, a bronzina vira. A bronzina virou, tampou o furinho de lubrificação, acabou o motor ali. Acabou o motor antes do avaciamento. Entendi. Tá? Então, não pode. Tem que fazer. Geralmente, as motos fazem a primeira revisão com 800 quilômetros ou com mil. Até a primeira revisão, siga o manual. Mas variando o giro. Variando o giro. Então, você pode até 6 mil, vem 5, 4, 3, 6. É, não vai ficar na estrada. Ou vou pegar uma estrada, vou rodar os mil quilômetros aqui a 6 mil. Não pode. Tem que dar carga e tirar, né? Ficar, coloca a carga, tira, coloca a carga, tira. Vai variando o giro. Tá? Porque o motor precisa ser amaciado em todas as faixas de rotação. Não, pra você ter uma ideia, lembra? Quando a gente refez a revisão do meio que a gente tocou os anéis e tal, não ficamos 500 km aí dentro de na mão mesmo? Fazendo variação com o manual? Mesmo com o motor já... Pra ir pra corrida. É. O pau antes vai só prejudicar. Depois dos mil, aí faz o que você quiser, porque o que tinha que assentar já assentou. E vai que vai. E aí, se você quer performance, você enfia a mão e usa, né? A moto é sua, né? Você usa como quer. Por isso que é meio que o Nany os mil km, né? Se é o Nany os mil km, é porque tem um benefício. É, e toda fábrica fala, né? Roda esses mil e troca o óleo e filtro. Por quê? Porque tem, tá, alguns pedacinhos de metal, de engrenagens, né? Coisas que caem no fundo do motor, no cárter. E quando você tira o óleo, esses pedacinhos saem junto com o óleo. E alguns parafusinhos, né? De dreno, tem até um ímã. Pra tudo que for metálico, grudar nele, né? E trazer junto com ele quando tirar o parafusinho de dreno. Perfeito. Bom, Padre, eu acho que é isso, né? Já temos aí, o quê? Uma hora quase, né? Quarenta? Não, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá um luxo. Se não vira sério. Bom, filhos. É isso. A gente respondeu aí as suas dúvidas. Eu peguei nesse vídeo aí as que tiveram mais like do vídeo anterior. E se você quer ter a sua dúvida respondida aqui, o que você vai fazer? Comentar aqui embaixo nesse vídeo a sua dúvida. E se você chegou agora no vídeo e viu que tem uma dúvida que é igual a sua, dá like nessa dúvida que ela sobe. E aí, com certeza, eu vou selecionar essa aqui pro próximo vídeo. Perfeito? Eu tô sempre pegando dúvidas aleatórias. Eu acho que vai ajudando a galera. E se faço também uma sugestão de você assistir desde o primeiro, porque certamente às vezes pode ser que tenha uma dúvida aqui em vários likes, mas a gente já respondeu. Então não tem porquê você ficar repetindo dúvida que já foi respondida. Entendeu? É isso. Padre, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Target Race, o contato tá aqui embaixo, o Instagram, segue eles lá, traz sua moto pra cá. E é nóis. Você quer mandar um beijo pra alguém, alguma coisa? É um beijo geral hoje. Hoje geral? É. Mas hoje você tá mais tranquilo, então. Hoje eu tô mais manso. Ah, então tá bom, não perfeito. É isso, filhos. Aguardo o próximo aí. É nóis. Ai, ai.